Bom dia a todos, nos foi dada a oportunidade Obrigada, obrigada Então vai, 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 fica no barulho Bom dia a todos, né, obrigado por estarem aqui conosco na nossa cidade Pra nós é um privilégio, foi nos dada a oportunidade de abençoar a vida de cada um de vocês Independente de creme, de títulos, de rock, de religião Nós temos uma fé e é essa fé que eu queria que fosse assim, né Se puder se tornar essa mão no seu coração Para que o Senhor, na sua vida misericórdia, possa nos guardar Guardar cada um de vocês, né, dar a volta pra casa E assim nós vamos agradecer ao Senhor por esta manhã tão abençoada, né Por esse dia tão belo, que ele assim nos consenta E se você puder fechar os seus olhos, né, vai ser um prazer estar falando com o nosso Papa Amém Senhor, nesta manhã nós te agradecemos, ó Deus O Tua infinita graça misericórdia Pai, que nesta manhã o Senhor possa abençoar a cada filho, cada filho a sua Que aqui estaram, que eles, ó Pai, que já passaram por aqui Já tomaram o Senhor Jesus da estirada Que o Senhor possa guardar, Pai, todos os grupos e cristãs nesta manhã Aqui daqueles que vão agora participar deste café de união, comunhão Um com os outros, ó Deus Porque aqui também tem uma família, Senhor Que está sendo representada Cada um de uma cidade, cada um com o seu jeito Cada um com a sua personalidade, com o seu profissionalismo Com a sua família Mas estão aqui, Pai, porque vieram aqui na nossa cidade, Pai Para assim se divertir, Pai Para assim estar conosco aqui Participando de um momento Tão único e tão maravilhoso Obrigada, Senhor, por esta manhã Que o Senhor venha aguardar A cada vida Que o Senhor possa abençoar Com uma porção dobrada Sacudida, recalcada De muitas bênçãos Pai, livra eles da estilhada Dos acidentes Dos homens sanguinais Das balas perdidas O Senhor sabe Conhece o endereço de cada um E por isso somos gratos Porque até aqui, Pai O Senhor tem nos ajudado Até aqui a nossa fé, Pai Tem alcançado, Pai querido As montanhas, Pai Alcançado, Senhor A Tua graça E por isso, assim, nós Te agradecemos Cada um, Pai, na sua fé Cada um no seu credo Mas cada um que confia E dê esperança De dias melhores Assim, esta manhã É de gratidão Por tudo até aqui Em nome de Jesus Amém Amém Amém